Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testando para você como configurar o arquivo sitemap.xml na hospedagem da nameship. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para tapar os nossos tutoriais. Então a primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é estar gerando esse arquivo sitemap.xml. E o jeito mais fácil de fazer isso é utilizando o site www.xml-sitemaps.com E o link dele já está aí na descrição. Então ao acessar ele vai mostrar essa página aqui e para a gente gerar o sitemap bem simples Basta vir onde está pedindo a URL do site. No meu caso vou colocar a opção como host2b.space que é o meu domínio Em seguida basta clicar na opção start E agora ele vai verificar todas as URLs, todas as configurações do seu site E criar um sitemap com todas as páginas que você tem disponível no seu site Então basta aguardar até que fique pronto E prontinho, após fazer isso já concluiu aqui ele informa quanto tempo demorou E em seguida ele também vai mostrar o botão escrito Viewer Sitemap Details Então basta clicar e prontinho Agora ele vai listar quantos previews do sitemap Então quantos links ele capturou No meu caso aqui são apenas 6 links, são bem pequenininhos E o que a gente vai fazer é simplesmente baixar esse arquivo Então basta clicar no botão Download Your XML Sitemap Prontinho, após fazer isso agora ele já baixou um arquivo chamado sitemap.xml Agora o que você precisa fazer é simplesmente subir esse arquivo na sua hospedagem Que o sitemap já vai estar configurado no seu site Então agora nós vamos acessar o gerenciador de arquivos da nossa hospedagem Caso você não saiba como fazer isso de acessar o gerenciador Basta ver o tutorial aí na descrição E já dentro do gerenciador nós vamos entrar na pasta desse site que a gente gerou o sitemap Caso do seu lado seja algum domínio adicional ou subdomínio Basta você estar vindo na pasta do respectivo subdomínio ou domínio adicional Porém o hostube.space é meu domínio principal dessa hospedagem Então eu vou acessar a pasta com o nome de público e underline HTML Então basta acessar Em seguida nós vamos subir esse arquivo sitemap.xml Então para isso basta vir aqui no menu superior E clicar no botão carregar Ele vai pedir para a gente selecionar o arquivo que a gente deseja subir Nós vamos clicar E na pasta de downloads E selecionar o arquivo do sitemap Em seguida clicar em abrir Prontinho, agora ele vai subir o arquivo do sitemap E por fim basta você clicar em voltar E prontinho, agora ele vai mostrar o arquivo do sitemap.xml E você já conseguiu subir corretamente esse arquivo Então o que eu posso fazer é vir no meu domínio hostube.space E digitar sitemap.xml E que ele vai mostrar então o meu sitemap Todo o código corretamente E agora você já pode fazer a configuração que desejar com esse sitemap Como por exemplo configurar no console do google Então é isso Se você gostou desse vídeo deixe seu like Se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização Nos vemos no próximo vídeo Tchau